Ela Já Checa Eu Sou De Quem Nada Quer E Assim Eu Acabo Seu Homem E Ela Minha Mulher E Assim Começa Outra Noite Paixão E Tertura Dois Corpos Rolando Na Cama Costosa Loucura Eu Nunca Pensei Que Fosse Tão Uma Assim Um Piscar De Olhos Tomou Conta De Mim E Assim Ela Entrou De Uma Vez Nesse Peito Meu O Que Que A Gente Não Faz Por Amor Mas O Que A Gente Não Faz Por Paixão Briga Com O Mundo Pisa No Fundo Do Coração O Que Que A Gente Não Faz Por Amor Mas O Que A Gente Não Faz Por Paixão Fica Perdido Fica Perdido Aborrecido Na Solidão E Assim Começa Outra Noite Paixão E Tertura E Tertura E A Checa E T psychiatrist E Tentura E Tenta E Tenta E Tenta E Tenta E Tenta Mas o que a gente não faz por paixão Briga com o mundo, pisa no fundo do coração O que é que a gente não faz por amor Mas o que a gente não faz por paixão Fica perdido, aborrecido, na solidão Rapaz, vai ter umas músicas que dão uma dor de cabeça na gente Não começa a lembrar de umas meninas que a gente já beijou há muitos anos atrás Pelo amor de Deus, viu? Oh, sofrimento, sou Eu já fiz de tudo, pra não te perder Briguei com o mundo, lutei por você Já passei a noite aqui trancado, nesse apartamento Já passei a noite te buscando na minha janela Já passei a noite desejando ter você aqui Eu preciso desse amor comigo, vou ficar com ela Dá um jeito, faça alguma coisa, vem cuidar de mim Vem que seja uma noite apenas, cuida de mim Dá um jeito, rasga o meu peito, cuida de mim Vem cuidar de mim, vem me tirar desta saudade Pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim, vem cuidar de mim Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso A eva do meu paraíso, meu anjo azul, meu beijo Vem cuidar de mim, vem cuidar de mim, vem cuidar de mim Vem cuidar de mim, vem cuidar de mim Vem me tirar desta saudade, pedaço de felicidade Vem cuidar de mim, vem cuidar de mim Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso A eva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer Já amanheceu E o tempo foi pouco pra gente Banhados, molhados de amor Em nosso suor quente Uma noite não deu Pra matar o desejo em nós Nossos beijos sufocam a nossa voz Amantes ardentes a sós Sei, mas que antes eu vou te amar Manto mais vou querer te encontrar Repetir tudo que a gente fez Esse amor Nos espera em qualquer lugar Basta apenas um toque e um olhar Pra que tudo aconteça outra vez Sei, mas que antes eu vou te amar Muito mais vou querer te encontrar Repetir tudo que a gente fez Esse amor Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo Embate com mim, não, sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo Embate com mim, não, sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Será que ela ainda gosta de mim? Será? Será? Eu acho que sim Eu acho que sim Será que ela ainda gosta de mim? Será? Será? Eu acho que sim Eu acho que sim Passo a minha vida Eu acho que sim Eu acho que sim Eu acho que sim Será? Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim Eu acho que sim Um amor tão grande Um amor tão grande Será? 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 Eu acho que sim Eu acho que sim Será que ela ainda gosta de mim? Será? Tchau, tchau